A CIDINA! CIDINA! Uuuuh! Uuuuh! Tá tudo louco, tá tudo louco, tá tudo louco! Tá tudo louco, tá tudo louco! Tá tudo louco, tá tudo louco! Uuuuh! Cala a boca! Cala a boca! Aqui estamos reunidos filmando a corja Serginho! 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 Uuuuh! Ai que sorriso lindo! Agora a filhinha Isso! Olha! Cadê o cachorrão? Ô cachorrão! Ô cachorrão! Cadê a Natália? Onde está a Natália? Cadê a Natália? Vem cá Nath, vem cá! Vem dentro! Olha! Olha! Tô filmando ela, dá um sorriso! Olha Natália! Olha Natália! Olha aqui ó! Ximeni vai lá, vai lá! Natália! Você sai na televisão! Isso! Fica as três juntinhas, isso! Assim! É o mesmo! Hoje é um dia muito feliz! Eu tô bem daí! Viu? Agora a Ximeni e a Natália vão cantar uma música! Vamos cantar? Canta! Vai! Atirei! Qual lugar? Canta! Nathália! Apsona! Fala! 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 Dá um sorriso e eu esqueci de gravar o Laslo! Lázaro, olha, lindos bigodes Cabelos longos Lindo Lindo, lindo Cabelos longos Duplamente, brinquinhos Mostra o brinquinho Olha o brinquinho Agora, esqueci de filmar Cadê o cachorro? Ah! Caíram na armadilha De novo, close no Lázaro Como ficou na armadilha? Sim, montou Mostra a língua, isso Ave Maria Boca de chupar O que? Essa não valeu Ele não teve infância Eu falo pra ele Você não teve um longo, longo Quando era pequeno Mas como você se sente Após essa vitória O qual nós buscamos Olha Porra, que bocão, hein Aí cabe dois, hein Abre, 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 abre Não, esse daí você tem que fazer lá Olha aqui, olha o bobo dele Chifre, chifre, chifre Duplo Não, esse daí você está Filma no próprio lado Este é o nariz Este é o nariz Mais sexy do mundo Peraí Põe direito Peraí 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 Não, o teu não está aparecendo Agora está Agora está Nossa senhora Nariz mais sexy do mundo Esse nariz Vale por dois Cala a boca, aranha Já está chegando a pizza Bom, encerramos aqui a programação Entrando, né Nas novas instalações Da Snobline Ou seja, a Isenball Fundada no Bom Retiro Há um ano atrás Quer dizer Um pequeno crescimento, né Que demonstra toda a força de trabalho A boa vontade de todos Então estamos na área de produção Da Snobline Que agora faz parte do grupo continental A que soa Sérgio, olhe para as câmeras, um dos grandes colaboradores, também Bruno, da Snobline, uma peça importante do nosso fator, do nosso crescimento, e o dia nós vamos chegar lá. Esse é o Sr. López, também um dos grandes colaboradores, essa pequena, modesta estrutura, chegaram a uma situação dessas, envolvendo um crescimento muito grande. Aqui vemos o Sr. Elivaldo novamente, cheio de razão, só de vidas para pagar. Está acabado. É, quem sabe, com uma filmagem posterior, teremos outras instalações maiores, mais amplas, mas para quem começou o ano, está bom demais. É ou não é, Sérgio? Fala aqui para as câmeras. Verdade, cara. Não é isso? Bastante luta e estamos aí. É, o Sérgio está preparado, agora ele vai para Blumenau, Santa Catarina, né, atender a solicitação de um dos nossos clientes, né? E assim, a Sérgio, que vai resolver os pepinos que aconteceram por lá. Não está muito contente, mas tudo bem. Finalizando o Snobline, véspera de Natal. É certo. Sr. Lótice, agora o papai Coruja, né? Nasceu outro, é o quarto, quinto da família aí, né? É, é. Nasceu a menininha chamada Aline. É, é. Parece o papai, né? O rabinho do cabelo. Aline é nova integrante da família. Meus parabéns. Obrigado. Aline é nova integrante da família. É portas automáticas, como vocês viram, abriu-se sozinho, é a nova tecnologia da Snowline. Abafador Ventsatio, abafador derruído para impressoras, com um exaustor, um ventilador. E um ventilador acionando. É isso aí. É um rapaz que promete muito, viu? O pessoal está gostando e, de repente, vai ser um grande líder aí da turma. E juntos vamos chegar lá, se a gente contar com pessoas que nem o Marcelo. Esse aí é o irmão do Osmar. Parecido com o Osmar, só falta o vivo, olha. Aqui nós temos o modesto pequeno escritório, que caracteriza a Snowline e técnica indústria de fitas. Mas, na ausência de todos, somos obrigados a colocar um figurante, que é o Sr. Elivaldo, novamente diretor, administrativo, financeiro. E a própria produção. É, para cobrir as arestas, né? Não sei, todo mundo sobe, esses funcionários... Poderia ter o resultado melhor, não é? Olha o Puyo aí. E outro, olha aí, o grande e outro, uma grande, outra grande, essa aí. Esse aí, provavelmente, essa é a puta, só te chamar de... O que eu sou? O que é? 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 É uma outra outra pessoa, mas é de cunha. É uma boa coisa, a Patrícia! Itt van pichés! Itt van pichés! Itt vagyok! O que é? Én é, você vai! Ít van pichés! A papasáraki? De van, é! Não, 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 não. O que é isso? 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 O que é? 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 O que é isso? O que é? 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 O que é?